Boleiro, boleiro, mano. Sentiu aonde, boleiro? Ah, pantou. Fica tranquilo, boleiro. Fica tranquilo, engole o choro, respira. Sabe que aqui no nosso clube a gente tem toda a estrutura, fisioterapia, tudo. Já tá acionada a fisioterapeuta, ela vai te atendejar. Os caras trabalham aonde, pai? Era o lehador? Nossa, eu vou achar a bala, cara. Mas cara, como é que tu não vai receber pancada, mano? Três gols no jogo, parabéns. A gente deu outra vez também por isso, tá? E engole o choro que vai ter mais uma caixa de cerveja ainda. A mais do que a gente já combinou, mais uma caixa de cerveja. Tá, mas daí não é pra chorar. Respira. Tranquilo? Beleza? Amanhã tá agendado já a fisioterapia. O carro vai te pegar na tua casa, vai te levar lá, tu faz a fisioterapia e vai ficar novo. Obrigado, presidente. Tá? Obrigado. Tamo junto, hein? Vamos lá, quer que te ajude ou não? Hã? Vamos lá. Ah, tá pesado? Olha o carro do clube. Não tem nem retrovisor. Não, foi ligado, acondicionado não tinha, quase que descolou o cabelo. Olha, diz que o clube tem suco também. Uau, tudo bem? Tudo bom? Prazer, sou o boleiro 10 e fácil do time. O presidente marcou uma fisioterapia aí pra mim, que no último jogo eu acabei sentindo a panturra. Sabe, vai que é, né? Porque são caras que me destaca, só que... Na volúpia, sempre carteando. Então a marcação é tripla em cima de mim, né? E daí o zagueiro, ó. Aí a panturra não aguenta, né? Aí acho que ele deixou marcado aí pra mim tratar a panturra aí. Ah, sim, tá montado aqui. Isso aí. Boleiro, né? Boleiro 10 e fácil. Boleiro 10 e fácil. Boleiro 10 e fácil do time. Boleiro 10 e fácil do time, mas na próxima pode botar boleiro 10 e fácil bagunça demais. Pode só uma... Tranquilo, tranquilo. Tá bom, então. Podemos passar? Passar em algum momento. Posso levantar a mão. Pode correr, né? Por favor. Pode correr, por favor. Tem que cuidar, tem que cuidar. Agora nós vamos fazer o ultrassom, tá? Não, não precisa botar música. Vou deixar assim que eu tô aqui. Não, ultrassom não é música. É o aparelho que a gente usa pra fazer a fisioterapia. Ah, tá bom. Tá? Tá. Ó, vai começar. Nossa. Nossa, essa minha panturra vai melhorar na hora. Faz tempo que tu faz massagem? Bastante. Porque tu trabalha no clube aí faz tempo também? Ah, não quer falar. Tá sentindo alguma dor? Ah, deu uma puxadinha aqui no coração. Ah, nossa. Nossa, que delícia. Tu vai sentir por alguns dias, tá? Ah, saudade? Ah, não. Ah, a panturra, né? Isso. E agora? Ah, que delícia. Sim, tá bom, tá bom. Agora vai doer só mais um pouquinho, tá? Já estamos terminando. Mas não, não, já? Não, tá louco? É, não, é que... Não, o presidente me falou que ela é mínimo uma hora de meia. Não. A tua panturrilha, ela tá muito... Ela tá muito ruim, tá? Ela tá bem inflamada. Então, nós não podemos machucar muito ela. Não, não tá machucando o queijo, não. É, não pode. Não, não avisa um bilhete. Ou tem que ser um pouquinho, tem que ser gradativamente, tá, o tratamento. Ah, não, é. Também tem que ser um pouquinho, assim, que eu vou ter que vir mais vezes aqui, né? Sim, você vai ter que vir mais algumas vezes, só que... Ah, devem dar pra mim vir umas 360 vezes. Não, tá, aí a gente vai ver quantas vezes tu vai ser e precisa tu vir, tá? É, não, pelo jeito que tu falou, acho que eu vou sentir todo dia, né? A panturra aí, saudade. Ó, por hoje tá bom, tá? Ai, já? Tu cuida quando tu vai pra casa. Tu tem que ficar... Tu podia me passar o átice com a gente aí. Só ir assim, jogar bola, se tu conseguires. Pra mim te falar no átice, não. Pra não forçar a panturrilha. Não, não, não vou forçar, tá bom. Ah, ok. Será que a gente podia conversar no átice? É, tu tem que ir devagar. E quando tu for jogar, tu pode até jogar. Mas, com calma, não vai jogar o jogo inteiro. Não, tem que ser. Vai um pouquinho por vez, porque ela tá bem inflamada. Ai, não. Mas aí, a gente vai conseguir botar ela no lugar. Tá? Por hoje é só. Eu te espero no próximo. Depois a gente marca ali na frente um outro átice. Não, vamos marcar, dá pra marcar amanhã? Será de manhã? Nossa, porra. Fala, rapaziada. Tudo certo? Nada acredito, cara. Não, não é verdade. Tá me seguindo, cara. Tá te seguindo, moleiro? Quem pensa que tu é? Ficou o jogo inteiro lá puxando minha camisa. Eu queria minha camisa, né? Não, para, moleiro. Eu tenho mais coisa pra fazer. Meu contato aqui no meu telefone. Para, para. Pai, tá te falando em contato. Peguei um contato agora. Tá, vai, moleiro. Fisioterapeuta do clube. Boleiro, boleiro. Boleiro. Ela pegando a minha porcura, rapaz. Não, boleiro. É um sensacional. Eu não gosto de time, boleiro. Não, vem cá, boleiro. Não, boleiro. Mas tem que dar contatinho. Não, claro que não. Não, jamais. Boleiro, aonde se faz o gol não se come a carne? Mas como que não, pai? Cada gol que eu faço, eu faço um churrasco. Como é que eu não fazia gol não comia carne? Não, não, não. Eu vi, eu vi. Tentei te contar, mas vi que já ficou bem. Então tá, cara. Então tá, vai, vai, faz o teu gol. Vai, 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 vai. Faz o que? Vai, vai, vai. Tcharam dela aqui. Vem, vem. Vem. Vem perguntando. Sim. Vai dar match com essa aqui. Boleiro? Mini boleiro. Fala, papai. Certo. Como é que tá a lesão? Pai, 100%. E a físio? Ai, diz que ela tá na minha, hein. Ah, boleiro, né? O bar acabou. É, pô. Mas claro que é, sucesso. Ali dá pra sair de mão da deduja do G4. Sério? Oh, ela ficou me dando uma moral. Não, ela tocou na minha panturra e no meu coração, pai. Não, sensacional. Oh, então. Eu vou dizer pro presidente marcar mais umas 360 fisio. Vai nessa então, moleiro. Vou ficar no DM até o fim do ano. Mini boleiro, tá? Até a próxima aí. Até mais. Boa recuperação. É nóis. Fala, presidente. O que devo a honra desse convite. Tudo bom? Até a fisioterapeuta do clube tá aí. Isso, isso. Sobre isso que a gente tem que conversar, moleiro. Vamos dar um pulinho ali fora que a gente vai conversar um pouquinho. Presidente, não, o senhor não precisa nem me falar. Eu já sei. O senhor vai me dar um aumento. O senhor é sensacional. Não, não, não. É, o senhor é. Moleiro, é o seguinte. Moleiro. O senhor é sensacional. Não, não, não. Moleiro, eu te dei a oportunidade, tá? Eu fui lá, te busquei no outro clube, te trouxe pro meu clube, tá? E eu dei show. Não, tu não deu show. Como é que não? Tu não deu show. Se eu fiz três gols no último jogo. Não, não interessa. Não interessa. Cara, onde se faz o gol, não se come a carne. Tá? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Me escuta. Não, não. Tu não foi fazer fisioterapia? Foi. Presidente... Não, não fala mais que antes que te ore. A fisioterapeuta é minha esposa. Não, o Pedro já tá 100%. Escutou? A fisioterapeuta é minha esposa. E eu já tô sabendo das tuas intenções. E aqui, no meu clube, eu não aceito falta de profissionalismo. E falta de respeito. Cara, eu não quero, velho. Eu não quero. Eu só quero uma coisa de ti agora. Eu quero que tu te suma da minha frente. E não quero mais falar contigo. E tchau pra ti. Tchau, tchau. Bom, presidente. Presidente, tá louco. Eu nunca recebi uma maçade tão boa. O cara me mandou embora. Uma maçade sacanada. Eu vou fazer o quê? Ah, tá louco. Minha espécie, não toca mais. Deixa eu ver. Ah, tá louco. Presidente, tá banhão. Confia em mim. Eu tô te avisando. É sério. É de coração. Tô mexendo nas tuas gavetas. Tô mexendo nas tuas gavetas. Recolhendo roupa no teu varal. Isso. Jogando sal nas tuas lesmas. Tá entendendo? Então, eu... Acredi... E certeza, confia em mim. Certeza. É verdade. Então tá. Não, pode ficar tranquilo. É verdade. Feito. Abraço. Até mais. Rapizei, não adianta.